Saudações nobres ouvintes do podcast Sem Esperança Eu não me importo em me repetir, mas continuo dizendo enfaticamente que não existem ateus satanistas, ateus espiritualistas Ateus espíritas, como alguém dizem, e ateus wicca Nem nada disso, ou que creem em astrologia, certo? Quando surgem essa denominação, é basicamente um fruto de um analfabetismo funcional Por quê? Porque essa pessoa diz, Deus não existe, mas a outra entidade existe, certo? E não é assim que funciona Para ser ateu, é necessário É necessário Ter a certeza De que nenhuma Entidade metafísica Existe Como assim? Que nada espiritual existe Certo? Então, por isso Se você se diz ateu Satanista Ateu espírita Ateu o que for Saiba que você está errado Muito errado E não só E como eu já falei disso Não é algo que você precisa rever os seus conceitos Mas é algo que você precisa sim rever Certo? Porque você precisa, talvez esteja precisando se repensar em termos cognitivos Para não entender algo básico Elementar Que é o fato de que ateus não acreditam em nada de origem espiritual Metafísica Certo? É... Ficamos... Para ser ateu Tem de ser, de certa forma, materialista De certa forma, não Tem de ser materialista Tem de ser apegado à matéria E é realmente algo triste Saber que você está numa pedra molhada Girando em torno de uma bola de fogo Num espaço escuro E que por uma mega coincidência Tem vida Nessa bola de fogo Então, por isso É... Tem gente, Carl Sagan, por exemplo Considerava Muito, um fenômeno muito especial Duas pessoas estarem juntas ao mesmo tempo Pela quantidade de coincidências necessárias Que tinham que acontecer Mas como este daqui é um podcast de viés pessimista Nós achamos que isso é Uma desgraceira Certo? É um grande azar estarmos aqui nesse momento Bom... Mais ou mais As coisas É... Você pode Se dizer A teu satanista A teu espiritualista O que for Pode fazer isso O que vai te impedir Por exemplo De sei lá o que faz Um satanista Invade cemitério à noite Cânsula em sepultura Bebe crânio em... Bebe vinho em crânio Sei lá Ou então Ir numa mesa branca É... A pessoa se sente bem Mas ela tem que ter em mente Que não tem nada É... Tem um livro O título de um livro que define Bem isso O vazio da máquina É... Certo? O universo E nós somos parte deles Somos uma máquina Que não tem o pegador Está funcionando sozinha Certo? Então por isso E insisto Em dizer Que se você é Algum desses Que eu já denominei Se reveja Não é uma questão De rever os seus conceitos Mas uma questão De se rever É... Porque você não está Entendendo O significado Das coisas Certo? Ser ateu É não acreditar Em nada É ser materialista Se você não acredita Em espíritos Alguma coisa assim Saiba que você é Única coisa Mas não é um ateu Certo? É... Então por isso Saibam que não existem isso Mas isso não quer Como eu disse Não quer dizer Que você não possa aproveitar Vai saber Tem um Sabá satânico Alguma coisa assim É que nem Mesa branca Você tem Se for praegé Tem doce Se isso Né? Você pode comer Umas balinhas Por aí vai Certo? Eu então Se aproveitar E... Pagar De Espiritualizado Pra essas pessoas Que acreditam Nessas coisas Certo? Porque realmente Como eu já disse É muito chato Tá numa pega Molhada E girando Em torno do universo Não é pra qualquer um E não é pra qualquer mente Essa verdade Essa é a verdade Por isso Eu digo Que Repensem-se É... Leiam mais Só sempre a favor Da Leitura Leiam mais E pensem mais Apenas o... A leitura não funciona Tem que haver O pensamento crítico Leiam outras coisas Questionem Sempre E no mais É isso É... Infelizmente É... Ser ateu É isso É acreditar No máximo Que você está Nessa pega Molhada Em torno Da bola de fogo No mundo Num universo Escuro É claro Que o universo Ele também É uma maravilha Quando se olha Pelo ponto de vista Da astronomia Tem coisas Maravilhosas Muito Interessantes Mas que eu não vou Entrar em detalhes Aqui Afim Ao cabo Quem criou o universo Como digamos Já citado Carl Sagan Não se sabe É como a resposta A quem criou o Deus É uma pergunta Respondível Vamos entrar Numa redundância Infinita Também Então é uma pergunta Que não precisa Ser feita Certo Então por isso É Que eu digo Se refletirem mais Liguem mais Terem menos vídeos Egonicamente Estou falando isso Num vídeo É Se informarem mais Tá bom Obrigado Terem menos Obrigado.